E aí, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cortei aqui a medida de um círculo de 30 cm para o corpinho. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a curtir, e a compartilhar com seus amigos que gostam de artesanato, para ajudar o nosso canal a crescer. Eu já coloquei a areia aqui, ó. Como sempre eu falo com vocês, essa parte aqui do peso, eu gosto sempre de passar dois fios da linha de pipa, para ficar bem reforçado. Para a cabeça, eu cortei um círculo de 20 cm. Agora, vamos para a orelhinha. Essa parte aqui de fora da orelhinha, eu cortei 12 cm. E essa parte aqui de dentro, eu cortei 10 cm. Vou dobrar uma vez, duas vezes, e vou alinhavar. Para o focinho, eu cortei 13 cm. Do círculo, e vou alinhavar também. Agora, eu vou pegar uma linha preta, para a gente estar usando aqui, para fazer o focinho bem certinho. Eu peguei desse novelo, assim, ó, de linha de marca, esse aqui. E vou fazer assim, ó. Para as mãozinhas, eu cortei dois círculos de 12 cm. E vamos alinhavar também. Vou arrematar aqui. E vou fazer assim, ó. Eu vou enfiar aqui nesse meio aqui. Porque, como eu vou colar o pezinho assim, a mãozinha, tá vendo? Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer esses dedinhos aqui, ó. Vou pegar desse meio aqui, vou vir ao meio aqui. E vou fazer assim, ó. Vou fazer da mesma forma, com as patinhas, das mãozinhas e dos pezinhos. A medida dos pezinhos, eu fiz com a medida de 14 e das mãozinhas de 12 cm. Eu vou fazer aqui, para adiantar, e já volto com elas prontas. Eu cortei um círculo com a medida de 14 cm. Então, porque nós vamos colocar uma bolinha de lã entre as patinhas dele. Vou pegar o fio de lã aqui, ó. E vou enrolando aqui, ó. Aí, procura colocar a cor da bolinha, a cor mais ou menos que você tiver do fio aí, para facilitar, né? De vez em quando você bota assim, uma gotinha de cola. Agora eu vou para as folhas. Para a florzinha que eu vou colocar na cabeça, que é 7,5 cm, 5 pétalas. E vou só dobrar ao meio e alinhavar em volta aqui. Vou pegar uma pérola e vou passar aqui. Mas você pode estar colocando qualquer enfeitinho que você tiver aí, na sua casa. Pode ser até um fuxiquinho aqui dentro aqui. Agora, para o rabo, eu cortei assim, olha. Eu cortei como se fosse aqueles cabos de guarda-chuva. Eu cortei o comprimento de 11 cm e a largura aqui, que eu cortei, foi de 7 cm, a largura. E vou alinhavar aqui. Agora eu vou cortar aqui, ó. Depois que eu terminar, para tirar o excesso de tecido. E nessas partes aqui, ó, eu vou dar uns piques, mas cuidado para não cortar a linha. E vamos desvirar e colocar o enchimento. Para o laço, para a gente colocar na parte do acabamento, eu cortei uma medida de 16 cm por 11 cm. E vou fazer assim, assim, a gente sempre faz esse lacinho aqui. Aí você marca o meio, tá? Desse jeito aqui. E vamos alinhavar. Agora, vamos para a parte da montagem. Eu vou pegar aqui a parte do corpinho e vou unir com a cabeça. Vou botar essa parte aqui para frente, para a cabeça. Passe bastante cola nessa parte aqui, para ficar bem seguro. Tem que segurar bem, tá? Tem que segurar para colar bem direitinho. Agora eu vou vir aqui com o pocinho. Corte bem fininho. Que eu acho que vai ficar melhor. Porque a linha, eu acho que não dá essa... Não dá para ficar bom assim. Gente, eu não vi que tinha parado de gravar, tá? Eu cortei, eu colei aqui. O coraçãozinho também de feltro. Colei as patinhas, a bolinha de fio de lã. E as patinhas dos pezinhos. Eu cortei um coração maior para cada patinha. E os corações menores, três, para cada patinha também. É de feltro. Mas vocês podem estar fazendo de malha também. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o passo a passo com coraçãozinhos de malha. E ficou muito lindo também. E aí Eu resolvi colar, gente. Um olhinho assim, ó. Porque é só você fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? E cortei dois círculos de TNT azul. E cortei dois círculos. Para colocar dentro do olhinho assim. Ó. 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 Ó.